Pois é, gente, ó, e os cuidados paliativos, por definição, são aqueles cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade da sua vida. E o principal objetivo é promover a qualidade de vida do paciente e dos seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento. Quem vai conversar conosco agora sobre este assunto é a geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora Juliana Berreta. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda nas tribunas independentes para um assunto que, você sabe que nós temos um público até grande, né, de pessoas que estão já na linha da terceira idade ou que tem alguém, algum familiar que está passando por isso e, às vezes, a gente não entende direito quais são os cuidados paliativos que nós devemos ter. Como você define o que são exatamente esses cuidados paliativos e qual a importância para aqueles que necessitam desse cuidado? Boa noite. Sim, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante assim. Bom, o cuidado paliativo, na verdade, ele se centra no cuidado do paciente que vivencia, está experimentando uma doença grave que ameaça a vida, né? Então, ele promove o cuidado tanto do paciente quanto das pessoas que estão ao redor das famílias e a importância disso, na verdade, justamente o que você falou, Fábio, a nossa população está envelhecendo, as doenças graves, né, como câncer, as demências estão crescendo, nossa população, então a gente precisa já começar a entender um pouco o conceito de cuidado dessas doenças ameaçadoras da vida. Aliás, a gente sabe que a gente tem aquelas pessoas que a gente ama demais, que vão envelhecendo e que às vezes a gente fala assim, poxa vida, agora eu tenho que cuidar dela, mas eu não sei como. É muito difícil para os pacientes ou é muito mais difícil para a família entender essa situação que a pessoa está passando? Eu acho que os dois, né, eu acho que quando o paciente tem a percepção da doença dele, né, que ele entende o processo de adoecimento, ele está entendendo por todas as etapas que essa doença vai levá-lo, isso gera um sofrimento, né, o diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora de vida, nunca é fácil. E a família, na verdade, muitas vezes fica de mãos atadas, porque está vivenciando pela primeira vez, experimentando os sintomas, né, as angústias, o sofrimento que a doença pode causar. Então, eu acho que dos dois lados é, na verdade, assim, é uma experiência muito intensa para a família vivenciar esse tipo de situação. Agora, doutora, quais são as doenças, assim, que são aquelas mais emblemáticas, as que realmente a gente precisa de um cuidado especial? Eu acho que toda doença, na verdade, pela definição do cuidado paliativo, toda doença que ameaça a vida, a continuidade da vida, ela tem uma indicação de cuidado paliativo. Então, a gente pode falar desde um diagnóstico de câncer, que já se encontra em algum estágio um pouco mais avançado. Por exemplo, Alzheimer. Uma demência de Alzheimer, né, que a gente sabe que é uma doença neurológica, progressiva, irreversível, que vai cursar com uma condição de terminalidade, com uma dependência total. E, na verdade, até as situações, né, pessoas que estão em terapia intensiva, em UTI, com uma condição muito grave, ameaçando a vida naquele momento, ela pode ter indicação também de cuidados paliativos. Eu sei que aquelas pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, muitas das vezes, têm na cabeça, e o telespectador, a telespectadora vai concordar comigo, como se fosse um atestado de óbito, uma sentença de morte, melhor dizendo. E aí, se fala, bom, não tem cura, como é que eu vou fazer para cuidar daquela pessoa? Então, como que a gente pode agir quando a gente recebe um diagnóstico nesse sentido? A gente já tem que preparar o ambiente para que, de fato, a gente receba aquela pessoa como se ela fosse um hospital ou não? Então, é melhor a gente ir gradativamente e evoluindo conforme a doença vai tendo o seu crescente. Eu acho que, assim, Fábio, a gente nunca pode esquecer de centrar o cuidado baseado na pessoa e não na doença, né? Então, independente do diagnóstico, aquela pessoa está ali, ela está viva, ela é um ser humano. E quando a gente centra o cuidado baseado na pessoa, a gente acaba tendo mais recursos para fazer esse enfrentamento, né? Quando a gente fala do melhor local para se cuidar de uma pessoa que experimenta uma doença grave, depende muito das demandas que ela tem naquele momento, né? Então, se a gente for conversar um pouco sobre um Alzheimer, né? Se a gente... Depende da demanda que ele tem naquele momento, de quanto aquele paciente está requisitando de cuidado, qual o melhor lugar para ele estar, se é estar em casa, se ele está num residencial, numa instituição, para pessoas idosas, um paciente que vivencia um câncer. Será que os sintomas dele estão tão ativos nele e na família que ele precisaria ir para um hóspice, por exemplo, para um lugar para cuidar dos sintomas relacionados à doença? Então, depende muito do momento que o paciente está vivenciando, das demandas de sintomas que ele está trazendo, né? Para a gente decidir o melhor local para o cuidado. Nós tivemos aí um caso recente e bastante famoso do Maguila. Vazou um vídeo, né? De uma paciente que fez o vídeo, inclusive. A esposa do Maguila está até pensando em tomar medidas judiciais a respeito desse vídeo. Mas, assim, que ele pede para sair da clínica e etc. Essa é uma condição, por exemplo, usando como exemplo, né? Como um modelo para a gente, uma guia, de uma pessoa, Maguila, que é uma pessoa que a gente gosta demais, mas ele não tem noção de que ele está doente. É mais difícil de lidar com esse tipo de pessoa? É mais difícil, porque a pessoa, na verdade, ela não pode escolher, nesse momento, o que ela gostaria, como que ela gostaria de vivenciar a finitude dela. Por isso que é muito importante, nós que estamos aqui saudáveis conversando, a gente falar um pouco sobre o testamento vital, que é um documento que a gente pode fazer e redigir sobre como que a gente gostaria que nós fôssemos tratados pela nossa equipe médica, a equipe multidisciplinar, em um momento que a gente não tiver mais voz, em um momento que a gente vivenciar uma doença grave, ameaçadora da vida, como que a gente gostaria que os cuidados fossem proporcionados. E quanto que a gente pode fazer esse documento? Em qualquer momento da vida. Em qualquer momento? Nós, assim, o ideal é que a gente faça antecipadamente, que a gente tenha as plenas faculdades mentais para ter a ciência dos trâmites desse testamento vital, conversar com o seu médico de confiança e conversar sobre isso, né? Porque todos nós vamos morrer em algum momento. Claro, sem dúvida. Então, como que a gente pode escolher esse momento? Será que a gente, como que a gente gostaria de ser tratado? Como a nossa finitude, ela pode ser encarada? Então, eu acho que, no caso do Maguila, se ele gostaria de ser cuidado em casa, né? Por exemplo, se talvez ele tivesse verbalizado isso, não sei se foi o caso, lá atrás, né? Se em algum momento ele tiver uma doença que não possa mais ter voz naquela fase de vida dele, como que ele gostaria que as coisas se decorrensem, né? Entendi. No caso, por exemplo, desse tipo de médico, né? Da medicina. O médico que acompanha o paciente, ele vai continuar tratando também da saúde daquele paciente, mesmo sem ter a cura, não é isso? Sim. Na verdade, o cuidado, o médico paliativista, né? Nós que fazemos cuidado paliativo, geralmente nós somos acionados e chamados por um outro colega médico, de alguma outra especialidade, né? Na maior parte dos casos, isso acontece, para que a gente acompanhe em conjunto, desde o momento do diagnóstico até a fase de final de vida, né? Do paciente. Então, a gente acompanha esse paciente durante todo o processo, né? Nos diversos níveis aí, nos diversos estágios da doença. E, assim, a gente não pode esquecer que mesmo nós não tendo mais o foco na cura, né? Esse paciente, ele tem uma demanda. Ele está vivo, ele tem dor, ele tem um sofrimento social por estar vivenciando aquela doença, a família está sofrendo, ele tem sintomas. Então, ele continua sendo cuidado integralmente, mesmo o nosso objetivo maior não sendo a cura. A gente sabe também que, de uma maneira até incrivelmente rápida, talvez até pela longevidade, né? Mas as doenças como Alzheimer, por exemplo, tem acometido uma grande quantidade de pessoas nesse momento. Como que você vê essa questão também da preparação desse tipo de médico? Porque a gente nunca tinha ouvido falar, até então, de um médico que cuida, tem esses cuidados paliativos. Você vê que há necessidade de se ter mais médicos nesse sentido de ser médicos que cuidam paliativamente desse tipo de paciente? Eu vejo sim, Fábio. Eu acho que, assim, nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, né? E o crescimento de doenças crônicas e generativas que vão trazer esse tipo de situação para a gente vai ser muito avançado. Nós precisamos ter essa formação. Na verdade, hoje em dia, nós temos já residências que formam especialistas em cuidado paliativo. Essas vagas estão crescendo no Brasil. A gente está conseguindo formar profissionais, tanto médicos como da equipe multiprofissional, fisioterapeutas, nutricionistas, fonaudiólogos, que tenham essa visão de tratar o paciente com uma doença terminal, né? Entendi. Então, isso está crescendo e eu acho que a gente precisa se preparar. Nós, como equipe médica e sociedade, também para esse tipo de paciente. Eu vi isso de uma maneira muito próxima quando a minha mãe voltou a ter o câncer, né? Sim. Depois de ter ficado curada durante três, quase quatro anos, ela teve a volta do câncer. E me pareceu, assim, até compartilhando isso com o Brasil, de uma maneira muito clara, assim, quando aparece, né, aquele doente terminal. É muito forte, né? Uma palavra, assim, muito forte e muito pouco humanizada. Não sei se é uma visão minha, mas eu acho que, de uma maneira geral, brasileiro, que é um povo muito caridoso, muito amoroso, né? Quando vê esse tipo de situação, parece que torna a coisa um pouco profissional demais e se esquece da parte da humanização. Eu te pergunto, as faculdades hoje, elas estão preparadas para essa demanda? Isso está mudando. Eu acho que a nossa formação médica, ao longo de muito tempo, foi centrada em salvar vidas. Para curar as pessoas, né? Exato, curar e salvar vidas. A gente discute muito isso, que a gente não vai conseguir salvar e curar sempre. E quando a gente não conseguir salvar e curar, é que a gente alivie a dor, que a gente alivie os sintomas, que a gente consiga ter empatia pelo momento que o paciente está vivendo, né? Então, isso está crescendo. A geriatria, que é a minha especialidade, está sendo cada vez mais procurada como especialidade pelos médicos que se formam. Nós temos várias discussões, vários fóruns na universidade sobre empatia, né? Que é a questão da gente se colocar no lugar do paciente, de entender o processo de envelhecimento. E eu acho que isso está mudando. Eu acho que a gente tem uma tendência agora de falar um pouquinho mais sobre envelhecimento, sobre doenças ameaçadoras da vida, sobre finitude. Eu tenho grandes esperanças, assim, nessa mudança do olhar, nesse sentido, no ensino médico. Aliás, uma das matérias que nós estudamos na teologia, quando eu fiz recentemente, foi a bioética. E se falou muito sobre a questão da eutanásia. Eu tenho aqui uma pergunta do Flávio, que está nos acompanhando. Aliás, Thiago, pode colocar para a gente o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. 11-950-336-870. Você pode e deve participar do nosso programa. Envie sua mensagem por escrito, com seu nome e a localidade de onde você está falando. O Flávio está nos escrevendo. Ele diz assim, Boa noite, Fábio. Por favor, pergunte para a doutora, qual que é a opinião dela a respeito do processo de morte digna para pacientes terminais? A eutanásia é possível em alguns países. Você vê a possibilidade de isso se tornar possível no Brasil? A eutanásia, na verdade, ela é o fato da gente proporcionar a morte de um paciente que vivencia uma doença terminal, uma morte autorizada, antecipada, em dolor, para um paciente que está vivenciando uma doença terminal e autorizada por ele. Isso é proibido aqui no Brasil. É permitido em alguns países da Europa. Eu acredito que quando um cuidado paliativo ele é bem feito na sua plenitude, o recurso da eutanásia torna-se necessário. Eu não acredito nisso. Eu acho que se a gente consegue ter uma comunicação médico-paciente-família coesa, integral e proporcionar o conforto para esse paciente, essa acaba não sendo uma opção. Hoje em dia, apesar da medicina não conseguir curar muitas doenças, infelizmente, a gente consegue aliviar muito o sofrimento, a gente consegue aliviar a dor, a gente consegue aliviar a angústia existencial através de psicoterapia, através de medicação, através de grupos de apoio. A gente consegue aliviar uma série de sintomas que acabam acompanhando o paciente nesse processo. Então, eu não vejo a eutanásia como uma opção. Entendi. Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso, já que você está falando desse assunto. Na opinião de muitos médicos, inclusive brasileiros, o melhor analgésico que existe é a morfina, na verdade. Agora, aqui no Brasil existe ainda muito preconceito ao uso da morfina, que, aliás, não é encontrada em todas as farmácias e exige a apresentação de um receituário especial que é condenado pela Organização Mundial da Saúde. Como que vocês vencem, primeiro, essa dificuldade no tratamento da dor e como você vê a utilização da morfina nos casos paliativos? Eu acho que existe esse estigma mesmo, né? As pessoas têm uma... Até na nossa prática médica, quando a gente vai prescrever a morfina, existe mais... Morfina, doutora, é muito forte, né? Então, assim, o que acontece? A morfina, ela é um analgésico, a gente tem vários derivados, a gente tem uma família de analgésicos muito semelhantes à morfina. Ela é um recurso que a gente usa, não é o nosso único recurso. A gente tem um arsenal muito grande de medicações que a gente acaba usando para aliviar os sintomas. E como todo medicamento, Fábio, ele tem que ser prescrito com muito critério, tá? Eu acho que a morfina, ela precisa realmente desse receituário especial, essa liberação com a prescrição médica, porque ela é uma medicação que, se não for muito bem indicada, usada no momento correto da trajetória do paciente, ela pode causar dependência, ela pode causar alguns efeitos colaterais. Então, ela deve ser, sim, restrita à prescrição médica, com bastante critério, com bastante cautela. Porém, quando indicada, a gente tem que tirar um pouquinho esse estigma, a medicação que, quando bem indicada, ela consegue aliviar muito bem os sintomas. Mas é importante lembrar que a gente também tem outras medicações, a gente tem um arsenal aí que a gente consegue usar como sinergismo, até para melhorar a dor, no caso dos pacientes paliativos. Para quem está assistindo a gente e, de repente, está enfrentando uma dificuldade nesse sentido, qual que é a palavra de esperança nesse finalzinho de ano que você pode passar para essas pessoas que nos acompanham? Eu acho, Fábio, que importante, assim, apesar de qual doença que a gente esteja vivenciando, nós estamos vivos e viver um dia após o outro com tudo que a vida também tem de bom para nos oferecer, eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar. A doença, às vezes, ela é grave, ela traz um monte de desconforto, mas estamos vivos. Então, vamos viver um dia após o outro com a nossa família, com os nossos amigos, com bastante amor no coração e enfrentar, né? Enfrentar. Eu vi que você ficou emocionada. Eu gosto disso, né? Porque quando a pessoa põe amor naquilo que faz, eu acho que é a melhor opção da vida que a gente fez, né? Eu vejo isso brilhar nos olhos e eu fico muito feliz. Eu quero aqui registrar a participação da Bianca Paniza, de Bragança, Paulista. Aliás, muita gente não mandou perguntas, mas parabenizando. E eu vou deixar esse parabéns, vou passar, inclusive, para a doutora. Parabéns, doutora, e parabéns ao nosso programa pela iniciativa em trazer este assunto tão pouco falado na nossa sociedade. O meu esposo é médico paliativista e eu acompanho o lindo trabalho dele. E eu quero aproveitar também e parabenizar você e ao seu trabalho também. E agradecer por você ter vindo falar sobre esse tema aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Fábio. Obrigada. Quero passar o contato. Olha, juliana.berreta, está aparecendo aqui no vídeo, arroba gmail.com. Se você quiser entrar em contato com a doutora, tirar mais dúvidas, né? Conversar, bater um papo, de repente pedir indicações aí na sua cidade, ela pode te ajudar também. Não é verdade? Obrigado por ter vindo, tá? Olha, gente, deixa eu dar um beijo aqui em você. Obrigado, viu? Obrigado.